O que foi, gente? O final está sangrando. Ela libera as gerencias e eu vou ficar no lugar delas. Meninas, meninas. Vem, vem, vem. Meu Deus. Calma. Solta elas, por favor. Solta elas. Meninas, não se mexam. Não se mexam, nem grita. Não se mexam. O que a gente vai fazer? É que eu não sei o que eu tenho que tirar. Eu vou jogar as ursinhas. Olha a porta. A porta. A porta agora. Desce, desce, desce. Eu acho que ela ficou nervosa. Eu acho que ela ficou brada. Desce, desce. Desce. Olha agora. Senta ali no final, meninas. Espera, a gente precisa bolar um plano para tirá-las de lá, porque agora a gente tem certeza que elas estão lá. E agora, o que a gente vai fazer? Tá, a gente precisa, sei lá. Meninas, eu preciso que vocês mantenham a calma. É. Tentem não falar com ela. Porque eu acho que daí ela pode tentar pegar vocês. Não falem com ela, não troca, não tentem falar. Deixa, deixa... Ai, gente. Não, 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 não tem, não tem. Tá. Olha, tenta... Tenta não falar com elas. Deixa eu, tipo, eu e Manoel só trocar, tipo, sabe? Deixa eu, gente, só trocar. Não fica muito perto, porque é capaz, tipo, você viu. Às vezes ela puxar vocês também. Ah, mas a gente precisa fazer alguma coisa, porque elas estão lá, Emanoel. Elas começaram a gritar socorro. Escalante da risada. A gente precisa pensar. Tá, gente. E aí? Não sei, a gente precisa... Não, fecha aquela porta. Fecha aquilo, velho. É, faz tempo, né? Ela deve ter usado por aqui. Gente, 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 gente. O que é? Tem muito barulho, o que tá acontecendo? Eu tava tomando banho, tudo nada começou. Acho que tá vários barulhos, você gritando, o que tá acontecendo? Ah, pera, Gabriel, era você tá aparecendo aqui bem antes. É o quê? Era você deve... Gabriel. O que foi, gente? Meu nariz tá sangrando. Meu nariz? Sim, tá sangrando, Gabriel. Como assim? Tô furando. Vai no banheiro que não faz isso. Meu nariz tá sangrando? O que tá acontecendo? Você não sentiu nada? Nada, eu tô sentindo nada. Minergia, tipo... Não, não disso! Alguma coisa ruim, Gabriel, porque a menina... Gabriel, a menina estranha pegou as minhas linhas. Elas são mais dentro do porão. A gente precisa da sua ajuda. Vai logo, limpa, isso! Calma aí, já volto. Que que é essa? Elas são lá sozinhas, velho. Não, eles não começam a sangrar do nada. Eu não ia me banho esse tempo todo, velho. Não é possível, velho. Eu ia ter ajudado, gente. Eu vi o maior gritaria e vou sair do banho agora. Como assim, mano? Bem agora. Gabriel, como assim você não disputou nada, cara? Claro, sobe o papel. A gente precisa salvar as minhas. Vamos salvar elas. Agora a gente começou a sair bem na hora, mano. De nada. Tá muito estranho isso. Vamos lá em cima e salvar elas. Vai salvar o seu papel. Vamos. Você não quer colô de papel, Gabriel? Não, tá de boa. Vai devagar. Sai, senhora. Sai, senhora. Você viu que elas pararam de rir? Pararam de rir, tá? Sim. Parou o barulho também. Cara, que c**** é essa? Não sei, a porta tá deixada ainda. O que a gente vai fazer isso? Eu não sei, a porta tá deixada ainda. Tem barulho de, sei lá, tipo amanhã na porta. Caraca. Como o que a gente vai fazer pra salvar as minhas? Tem alguém passando cinco botas. Será que ela... Tá, o que a gente vai fazer? Meninas. Ei. Gente. Vocês estão aí ainda? Ellen, Ellen. Tá, velho, o que a gente vai fazer? Eu não sei. Gente, não tem como a série entrar aí. Ela tá com as duas meninas. Elas estão rindo muito. Elas começaram a gritar socorro. Rindo. Cara, como elas foram para aí. A gente recebeu o dia delas no WhatsApp, delas brincando, tipo, no meu curso. Meu, Ellen. Deu uma risada pra caramba, tipo, gargalhada, como se estivesse dando uma crise de risco as duas. E só mandou o vídeo, não mandou nenhuma mensagem, tipo... Não, mandou só o vídeo. Cara. Na verdade, as meninas que ouviram primeiro as duas... As duas... Tava aqui em cima e aí a gente ouve só escutar, tipo... Muita risada daqui e a gente começou a gravar porque a gente tem a boca aqui, era onde realmente a gente vai ficar. Tá, pera, a gente precisa de bola no meu curso. Vamos passar. Meninas, responde a gente. Fala que tá bem, pelo menos. Nada. Cara, como... E elas ficaram quietas depois que eu não me ensinei a dar pra elas. Cara. O que é que pode fazer? É, eu não me ensinei a gente pra perguntar, eu vou saber se não tá aí, caso a gente... Gente... O que é que tá? Voltou, 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 voltou. Tinha uma ideia. Tá linda. Qual ideia? A gente pode fazer o seguinte. Fala. A menina estranha. Ai, que medo que isso. Ela também. Ela sempre quis me pegar. Sempre me prender, sempre. E elas são muito pequenininhas, cara. O que a gente pode fazer é fazer algum acordo com a menina estranha. Tipo uma troca? Tipo uma troca. Ela libera as gemezinhas e eu vou ficar no lugar dela. Eu me viro, gente. Eu tento, sei lá, brigar com a menina estranha. Não. Tentar fugir. Não, gente. Marmel, mas é mais fácil ele conseguir fugir do que ela. Eu não sei nove anos de idade. Elas não vão raciocinar em fugir dali. Tipo assim, eu acho que eu consigo dar algum jeito. É, o Gabriel faz o tamanho. Tipo do mesmo tamanho. Eu posso tentar me esconder em ela. Alguma coisa. Mas elas estão tipo indifíduas ali dentro. Não tenho o que elas fazerem. Não tenho o que elas fazerem. Eu acho muito melhor. Eu no lugar dela. Não, mas como a gente vai fazer pra... Não sei. Vocês não tem o número. Não, eu vou tentar falar agora. Será? Sim. Melhor. Então... Pera aí, velho. A gente não precisa se comunicar com ela. Como que a gente vai fazer isso? Gente! Será que... Tá, a gente já bateu na porta. Ninguém responde. Ninguém responde. Será que eles ainda estão aí? Eu acho que ela ouviu, Gabriel. Ela ouviu você falando disso. Olha, eu acho. Meninas! Gente, vocês estão bem? Meu Deus. Ai, que saco. Tem. Eu fui desesperada, cair em dela. Espera, Gabriel. Calma, Gabriel. Fala, você. Maneli, fala, você. Fala na troca também. Meninas, vocês estão bem? Fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Pelo amor de Deus. Fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Eu estou me assustando. Gabriel! Meninas! Gabriel! Não sobe. Fiquem aí. Calma. Gabriel, calma. Eu preciso... Eu preciso trocar os meninos em algum lugar. Depois eu volto. Tá bom, pera. A porta tá aberta. Pode estar aberta. Pode estar aberta. Mas sem alguma coisa. Desce. Vai. Sem correr. Desce. Sem correr. Desce. O que que tá acontecendo? Desce. Ela pegou o Gabriel, gente. Vocês são bem? O que que ela fez? Ela ficou puxando nosso cabelo. Ela ficou apertando nosso cabelo. Ela apertando. Ela puxou nossa boca. O que que a gente faz? Gabriel, tá lá. Tá. A gente precisa deixar essas meninas seguras, pelo menos. Nem que fique só e você aqui fora. Meninas, vamos esconder vocês. Vai, vai, vai. O Gabriel tá em desespero. A gente precisa esconder num lugar que ela tá... A gente precisa... A gente precisa de um lugar que tranque por dentro. É o banheiro. Banheirão é o único lugar que tranque por dentro. Vai, 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 vai. Ó, meninas, presta atenção. Não gritem, porque se por acaso ela souber que vocês estão aqui, que ela pode vir aqui, então não gritem. Tranquem a porca. Fazem a companhia uma pra outra, que a gente vai tentar passar o Gabriel. A gente vai tentar salvar o Gabriel. Igual a gente só com vocês. Tá. Tocão, a gente vai ficar trancada nas quatro aqui dentro. E vocês vão subir pra... Depois vocês vão vir aqui, né? Sim, a gente vai vir aqui e vou passar pra vocês. Então só pra ficar trancada, quando vocês chegarem, avisa. É pra você... Ó, pra não acontecer nada de mal com vocês, a gente vai trancar as portas agora. A porta da sala já tá trancada e aí a gente vem só com vocês. Cuidado de trancar as janelas, só que as janelas também sobem por dentro. Tchau. Tchau.